Vem galera, Itatiba, estado de São Paulo Estou jogando bala ali Sinal de Itatiba, estado de São Paulo Como vocês podem ver O povo está jogando bala, como vocês podem ver Um tempo bonito aqui Na capa passando ali Como vocês podem ver É isso aí galera, tamo junto aí Fidelizando o like Comente É isso galera, tamo junto aí É nóis Diretamente Itatiba, estado de São Paulo É nóis galera Tamo junto Fideliza no like Até o próximo vídeo Jonathan FK Ramos É nóis galera Tamo junto aí Fideliza no like aí Tchau 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 Tchau